Sozinho na área, tá sozinho, pode pintar o quinto gol dos amigos do Messi, é com ele. É com o Messi, prendeu, abriu a jogada na direita. Prende, Daniel Alves, tocou com o Mascherano. Aí no Daniel, pro Aymar, tocou rasteiro! Pablo! Aymar faz o quinto gol dos amigos do Messi. Colocando o time dos amigos do Neymar na roda. A zaga ficou tonta, só olhando a troca de passes, Lédio. Porque a zaga tá muito pesada, tá muito lenta, os laterais não ajudam. E a troca de passes, quando o Messi bota a bola no chão, Aymar, Osvaldo, Lavez, eles trocam. Eles trocam passes com absoluta tranquilidade.